Salve salve Matheus aqui, hoje eu trago mais uma dica aqui de smartphone, dessa vez uma dica aqui que vai fazer você economizar tanto a internet quanto a bateria, que seria aqui a atualização em segundo plano, vou mostrar aqui para vocês, você vai vir em ajustes, isso aqui no iPhone né, e aqui a gente tem a opção atualização em segundo plano, nessa opção aqui ele mostra os aplicativos que estão sendo atualizados em segundo plano, ou seja, esses aplicativos mesmo que estejam fechados, eles ficam enviando e recebendo dados, então isso aí consome tanto a internet no seu plano né, se você estiver usando internet móvel, quanto a bateria também, então aqui a gente tem essa opção, e quando ela está ativada ela fica assim ó, todos os aplicativos ativados, e você aqui ó, tem três opções, você pode desativar, que vai desativar todos, você pode escolher a opção somente Wi-Fi, para ele ativar somente quando estiver usando Wi-Fi, e você pode aqui, desativar um por um né, escolhendo aqui, desativando um por um, ou deixar ativado mesmo né, então tá aí mais uma dica de smartphone, lembrando que tem as playlists aqui, com dica de smartphone para Android, Android, e para iOS, vou deixar aqui na descrição o link, espero que tenham curtido, vou indo nessa, valeu e fui!